Como solicitar uma teleconsultoria? O profissional de saúde deve primeiro acessar o portal do núcleo de telesaúde no endereço telesaúde.pe.gov.br Na aba Plataforma, selecionar Plataforma de Teleassistência. Então, é só digitar seu e-mail e sua senha. Dentro da plataforma, selecionar Teleconsultoria. Lembrando que Teleconsultoria é uma consulta registrada e realizada em trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde com intermédio de instrumentos de telecomunicação bidirecional. Você pode complementar sua teleconsultoria com arquivos de exames, fotos, prontuário. Se considerar relevante, o profissional pode informar dados adicionais, como nome do paciente, idade do paciente, sexo, patologia ou comorbidade, localização onde está o paciente e o município. Ao final, basta clicar e enviar sua solicitação. O prazo máximo definido pelo Ministério da Saúde de Resposta é de 72 horas.